Fala galera do TheBashBookN, quase que eu tomo um tombo aqui galera, beleza, bom dia Domingo 27 de Fevereiro, tudo bom? Galera, começando logo aqui o vídeo, dá um like aí galera Hoje o vídeo aqui vai, a galera quer ver cachorro? A galera fala, quero ver cachorro, mostra cachorro Você fala muito, mas não mostra cachorro, vem aqui depois prender, me ajuda aí Ficar sentado no sofá com controle, na mão é mole né? Prender esse cachorro todo, que é foda, esse é o grande problema Prender no canil que está pertinho do lado é mole, quero ver aqui, sei lá, para o fundo prender esse monte de cachorro Beleza? Vamos lá galera, antes de tudo, o Gil tem me cobrado aí um salve, salve meu amigo Gil do Grajaú Um abraço cara, obrigado aí por nos acompanhar Hoje então para a galera que quer ver cachorro, vou parar de falar então, senão os modinhos aí acham ruim Fui Aí galera, turma aqui, está toda vendida né? Dia 8 agora, vão embarcar, cada um para os seus respectivos donos Cruza, show de bola Quem acreditou, acreditou né? Está levando aí ó Só filé, olha o tamanho dessa fêmea aqui, que ela ficou por último, olha aí André, se deu bem hein? Cadela está linda Elias, cachorro está maravilhoso Rafael, olha aí o moleque aí Esse moleque é danado, viu? É o mais bagunceiro aqui da turma Mas vamos lá ver cachorro Vamos lá galera, o que eu vou mostrar aqui é só fêmea, tá? Aqui só tem fêmeas, fêmeas do The Best Bull Canyon Comenta aí se o The Best Bull Canyon está bem servido ou não Vamos lá, essa daqui, neta do Caveira Neta do Caveira, desculpa É, é neta do Caveirão Exatamente Ela é filha do Perseu Com a Chanel Chanel, filho do Berzila Essa daqui Vamos lá, vamos por parte Essa daqui é filha do Berzila Com a Madri Aquela marrom ali, que está bebendo árvore no balde ali Também é irmã dela, filha da Madri Com o Berzila A do lado, filha do Gotenks Aquela outra ali embaixo, que também é uma trilha lá Que é lá produção do meu amigo Lucas Dono do Acan Agora eu sempre esqueço o nome do pai dela Dos pais dela, eu esqueço galera Mas ela é neta do Acan, tá? Olha aí Aqui tem a Veneza Flóridas Bull É a Veneza aí, tá bonita, tá crescendo E tem aqui Animélia Animélia que eu esqueci o nome da proprietária Pô, desculpa, eu esqueci o nome mesmo Animélia Isso aí galera Peraí, muito cachorro solto Quem está reclamando que eu não mostro cachorro Depois dá um pulinho aqui pra me ajudar A guardar esse cachorro todo Aí Galera, compartilha esse vídeo aí Me ajuda aí Pô, dá um like aí galera Aí galera Comenta aí o que vocês acham das minhas fêmeas Se é o futuro do EBS buqueno, tá como Olha aí Ah galera, outra coisa Galera, deixa eu explicar uma coisa pra vocês De qualquer maneira Eu aceito aí As sugestões Eu aceito sim as pessoas que não gostam dos meus vídeos As pessoas que não gostam dos meus vídeos É simples É só de se inscrever e sair Não precisa ficar aqui no canal Entendeu? Isso aí é o mais fácil Para as outras pessoas que fazem a crítica Que é beleza Tem crítica construtiva E tem críticas que nem tanto Mas vamos lá Vamos para as construtivas Leandro Pois quando você mostrar aí os filhotes Quando você mostrar tudo É interessante você colocar junto aí no vídeo aí Coloca os pais Solta os pais Galera, eu não solto adulto De maneira nenhuma Entendeu? O grifo tem um sangue muito quente Então eu não solto Então não adianta vocês pedirem Pô, solta aí junto com a tena, por exemplo Eu acho que um macho, uma fêmea Não teria problema Mas vocês prestaram atenção Eu não ia falar Acho Então eu não vou soltar Entendeu? Ah, eu quero ver Eu quero ver o que você tem interesse para comprar Ou é só por curiosidade mesmo É só que você está sentado aí no sofá E quer dar uma olhadinha Aí, pô Pô, galera Eu acho que eu sou aqui de falha Que de falha quiserem comprar realmente Pô, Leandro Eu tenho interesse sim Mas eu quero ver os pais Mas, pô, cara Te mostro todos os vídeos Todas as fotos A gente coloca uma ideia Escreve tudo direitinho, beleza? Não me custa nada Aliás, não me custa nada Essa obrigação De quem está ali vendendo Mostrar quem é os pais Mostrar vídeo Mostrar foto Mas, por favor, pessoas interessadas, né? Pessoas que estão aí curiosas Não tem o que fazer Que fica enchendo o saco, pô Tem um monte de canal aí, pô De repente Os outros canais aí Estou com mais tempo Para ficar perdendo Eu tenho muita coisa para fazer Aqui, olha aí Para vocês verem É o dia inteiro Tá? Aqui só estão as primas filhotes Ainda tem mais duas presas ainda Que daqui a pouco eu vou soltar Entendeu? Então eu tenho que cuidar Dos cachorros todinhos Como já falei para vocês Mestre, que ainda está com Com o gesso Não está podendo botar o pé no chão Então quem está se fudendo Todo sou eu Então Vamos lá, galera Vou mostrar para vocês agora O filho aqui do Kid Wonka Tá? Pô, o cachorro é muito bonito Ele tem uma pelagem bem diferenciada O cachorro realmente é muito bonito Tá? Lembrando, galera Tem o filhote disponível Esse vídeo aí, dia 27 Depois vocês salvem esse vídeo aí Para lá no futuro Vocês me cobrarem Como vão ficar esses filhotes Do grifo com a Tena Galera Escuta o que eu estou falando para vocês É coisa fina Realmente Coisa muito boa O grifo está produzindo muito E a Tena, a cadela Bem Quem estiver interessado Me chama aí Que eu mando as fotos da Tena Vou virar aqui Para vocês verem aqui O filhote Do Kid Wonka Como é que está Comenta aí, galera Vamos olhar aqui É que é diferenciado Vem Aí Futuro padriador do The Best Bull Kenny Aí Aí, galera Mais um Pro Dream Team The Best Bull Kenny Então, agora nós temos o Tripo Temos o Grifo Temos o Monkey Temos o Marruco Temos o... Cachorra soltou E temos também Pera aí, galera O Monkey E agora E agora Teremos também O El Patron Cara, a cachorra Conseguiu soltar, cara O cachorra danada Galera, é isso aí Obrigado aí por tudo Como eu disse Quem quiser Se tiver interesse Me chama aí De se salvar os cachorros Soltaram tudo Fui! Tchau 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 Tchau